O que eu havia falado para eles, infelizmente, talvez tenha calculado não, e fiz a apresentação em português. Mas qualquer coisa a gente pode tentar ver ao final, as questões e etc. Bom, quantos minutos eu tenho? Uns 20 minutos, mais uns 10 para a gente bater um papinho. Bom, eu vi esse trabalho que eu fui motivado por questões, poderia mais técnicas, em relação aos recursos abertos. O Theo até comentou ali, mais aberto, você fez um comentário assim, que eu diria, é possível mais aberto. Falta semântica, falta muita semântica na internet, para que a gente possa, desde a hora da edição, ou inclusive na hora de construção de aplicações para essas músicas. Um grande problema que a gente tem na internet é que há uma abundância de recursos. Então, é legal você ter recursos abertos, você poder compartilhar, viver esse mundo, conforme as tendências. Mas a localização é difícil, a reutilização também se torna difícil, sobre determinados aspectos. Por exemplo, eu, enquanto professor, como é que eu localizo algo que se relaciona com meus objetivos? Eu preciso de semântica para isso. Não é tão simples, não é só um mecanismo com os quais a gente já está acostumado de vir para o Google e colocar a palavra-chave. Para isso, a gente precisa, não só anotações em conteúdos, mas também de técnicas, onde eu possa aproveitar essas informações semânticas. Na hora de desenvolver uma aplicação de localização e para reafirmação. Então, pensando nisso, aqui a gente propôs essa ontologia. Eu já venho trabalhando com isso desde a tese, isso aqui foi até um capítulo. Eu fui motivado a entrar nesse evento, eu não conhecia ainda. Um evento que houve sobre a internet em Recife. Eu encontrei a Débora Sebriano. Ah, que legal. Vou tentar ajustar algo. Então, o que a gente vai apresentar aqui? Na verdade, são primeiros resultados. A partir desse trabalho, eu já tenho contactado possíveis colaboradores no desenvolvimento. No final, eu explico melhor. O que importa aqui, localizar, selecionar e reutilizar não é tão trivial assim como a experiência. Não é só ter o conteúdo em determinados formatos. Mais do que isso, a gente precisa de anotações semânticas. Então, um modelo semântico, ele é necessário. E potenciais da web semântica, não sei se você já... Uma popularização do assunto, já deve saber. E como potencial, a gente enxerga que o acesso, ele pode ser melhorado. Então, é muito bom fazer uso de recursos em sala de aula. Até que isso não interfira no meu trabalho, no sentido de mais trabalho. Então, é melhorar o acesso para que eu possa melhorar também a qualidade dos meus materiais. Sem necessariamente ter que aumentar o esforço. Com a web semântica, eu tenho esse potencial. Então, um determinado recurso, ele poderia ser identificado conforme o contexto. Mas, para isso, desde a autoria, até a questão de ter aplicativos, é necessário ser muito. Então, com a web semântica, eu poderia até dizer que há a capacidade ou potencial de estender capacidade dos humanos, por agentes autônomos não humanos, que me ajudem a tomar decisões. A questão de facilitar interações entre máquinas, no sentido de melhorar as interações entre humanos. A gente perde muito tempo com questões, eu diria assim, burocráticas. Na hora de preparar um material. A gente tem que pensar mais e fazer menos. Bom, e há também essa questão, facilitar o intercâmbio, distribuição e reúso de recursos educacionais. E, claro, no final, obter ganhos em relação à aprendizagem, ao longo da vida, sem necessariamente aumentar o esforço dos professores. Para este modelo, nós partimos de princípios em que há uma relação entre REA e objetos de aprendizagem, metadados educacionais e ontologias. E o que REA e metadados têm em comum? Bom, pensando em princípios, a ideia de conteúdos abertos, licença livre de restrições para reúso, a ideia de poder modificar, combinar, remixar. E ter aplicações que facilitem isso. De preferência, que tenham código livre. Os objetos de aprendizagem, há quem critique. Eu não busquei criticar o termo, que é objeto, mas sim pensar no contexto que ele surgiu e o que se busca em relação a objetos de aprendizagem. Ele surgiu num contexto onde falava-se muito em orientação a objetos, em termos de programação. A ideia de orientar a objetos, e isso é ter bibliotecas, é ter facilidades que me permitam desenvolver melhores softwares, e menos tempo e reaproveitando parques de código. Eu ainda me lembro há uns 30 anos, quase. O meu maior programa tinha 4 minutos antes. Eu achava aquilo horrível, com a bolsana, tá? E horrível, horrível. Hoje, um programa pequeno que você faça aí com o Java, e isso ia contar mesmo, em termos de linha de código, ele vai ter isso. Então, eu acredito que essa ideia, ela se encaixa bem com os recursos educacionais abertos. Isso está dentro dessa ideia de programação orientada a objetos. Então, quanto mais a gente puder reutilizar e mais estiver dentro dos nossos objetivos, o melhor. Então, pra gente, foi considerado o conceito de objetos de aprendizagem, em relação à utilização, reutilização, ser referenciado com suporte de tecnologias. E essa questão de ser interoperável, escalável, metadados, são dados que descrevem outros dados, dados sobre dados. Se você refere a um banco de dados, você vai numa biblioteca, tem um livro, eu digo uma biblioteca que não seja digital, digitalizado. Você vai ter um livro que vai indicar o que estão outros livros. A ideia vai por aí. Ter isso na internet, muito mais do que dados, informações semânticas. Bom, aqui eu coloquei uma ideia do padrão longo. Tem algumas categorias aqui que descrevem questões educacionais. A gente está num ponto em que pretende se rediscutir isso num outro momento. Então, dentro dessas categorias, eu posso definir até taxonomias, onde eu posso ver categorias relativas a objetivos de aprendizagem. Então, com o LOM, eu teria esse potencial para fazer busca de materiais ajustáveis aos meus propósitos educacionais. Então, a nossa ideia foi propor um modelo semântico para o domínio de Réa. Para isso, a gente fez uma avaliação de docbook. Docbook é uma especificação para a autoria de livros. Ela já é bem madura, tem mais de 15 anos, entre 15 e 20 anos. Nessa especificação, há uma série de termos. Esses termos têm relações entre eles, específicos para conteúdos em formato digital. Inicialmente, para livro, por esse nome, docbook. Mas ele envolve vídeo também. Ou seja, recursos multimídia. É aberto, é uma especificação em SGML a partir de tags. E a gente tentou fazer uma associação de docbook em 3D LOM, porque, no caso LOM, já é específico para a educação. A nossa ideia foi utilizar isso como um meio de suporte ágil na busca, a seleção de partes reutilizáveis, para o remix e o articulamento. E, inclusive, temos também em andamento um... Bom, eu falo no final. Voltando aqui a docbook, o docbook consiste de várias tags. Aqui só alguns exemplos para identificar como foi feito o parágrafo, que tem o parágrafo, citation, bibliógrafo e outros elementos que vão estar presentes em um livro. Por que docbook? Docbook é um consenso. Quando a gente fala de ontologia, a gente tem que pensar em comunidades e em consenso entre comunidades, para que eu possa considerar uma proposta como essa uma ontologia. Então, a gente fez um levantamento de vários termos e avaliou a possibilidade disso ser utilizado desde a edição de um texto, ou powerpoint, ou edição de um vídeo, ou seja, de qualquer recurso, com as cartas de recurso aberto. A partir desses termos, a gente estabeleceu relações entre eles que, em docbook, estavam descritas, mas não estavam explícitas, da forma que a gente precisa numa ontologia. O que a gente fez foi só tornar isso mais explícito. Aqui só um exemplo, um pequeno bloco, de elementos específicos para um livro. Bom, a imagem aí é impossível, porque o diagrama realmente fica grande. Isso é só para dar um exemplo. E uma série de elementos presentes em docbook. Aqui uma anotação mais para o URL, onde a gente também identificou relações do tipo, relações de partição, disjuntas, heranças e alguns axiomas. Deternados constitutos que, em conceito de ontologia, não são suficientes para estabelecer as relações, para isso a gente utiliza axiomas. São outras formas de restringir e de facilitar a busca. Bom, aqui são só exemplos. A gente estabeleceu uma série de axiomas. Em um outro momento, a gente pretende reavaliar esse leque de axiomas que nós definimos. Imagina que você, na edição de um texto, o próprio sistema, ele perceba determinadas ações suas e que faça recomendações. Eu não vou dizer tanto quanto aquela vozinha chata do GPS, atenção, radar, a tantos metros, mas mais ou menos nessa linha para que você consiga editar um documento de maneira mais fácil e ágil. Não precisa disso também. Só utilizar recursos e mais e mais e mais sem ter nada em troca é complicado, né? Com o mesmo salário e mais esforço fica difícil. Querer mais qualidades à custa de uma maior exploração. Então, a nossa ideia é facilitar, tornar os processos ágeis. Então, aqui seria um exemplo, isso aqui não está desenvolvido, é só uma ideia inicial, onde você poderia pegar uma aplicação do tipo o próprio editor de texto, o Word. A nossa proposta, ela não necessariamente está pensada para uma aplicação específica. Qualquer aplicação, inclusive o Word, ele tem um nível de abertura para isso. A gente tem que agregar aplicações aí, onde, por exemplo, aqui em uma eleição qualquer, eu tenho, pode dizer que em uma seção ou um tópico, esse termo, ele encontra o correspondente nessa descrição de DocBook. então, o próprio sistema, à medida que você escreve, ele já reconheceria semânticamente essas partes aqui com uma figura, e ao identificar essas partes, identificaria também as relações semânticas entre as partes. E aí, mais tarde, seria a questão de ter uma aplicação onde a busca e a reutilização disso pudesse ser facilitada. por isso que eu coloquei essas três partes aqui. Aqui é uma parte da aplicação chamada Proteger para a construção de ontologias. Essa aplicação, a partir dela, eu consigo gerar código. O fato de gerar código já facilita a construção de aplicações, porque isso já me reduz tempo. bom, aqui também a ideia de ter uma ferramenta de busca onde eu entendo o alvo e ele reconhece essas partes. Bom, assim, concluindo, esse tipo de tecnologia ainda está, eu consideraria, na sua infância. Ainda há muito o que ser feito. Apesar de a gente utilizar o termo web semântica, mas muito do que tem na internet ainda está muito baseado em HTML. Então, não é uma questão somente de reto. As coisas precisam andar juntas para que haja um maior amadurecimento. E foi aí que eu identifiquei uma oportunidade de contribuir nessa comunidade. Quem sabe a gente não ajude a amadurecer um pouquinho mais. Então, é necessário mais esforço de pesquisa. O importante é seguir o caminho para facilitar a localização, apreciação e remixes. Como o trabalho futuros segui com esse estudo de DocBook, não só DocBook, coloquei o exemplo do DocBook, mas tem outras especificações também e outras tecnologias ligadas a WebSaman. E, no momento, a gente, não coloquei aí, mas a gente tem um projeto para utilizar técnicas de engenharia de software e ontologias e, com isso, conseguir código de uma maneira mais rápida, ágil, ou seja, conseguir desenvolver aplicações de uma maneira ágil. Nesse momento, a gente tem os candidatos aí a mestrado e vamos ver o que dá nesse período que eles têm para a dissertação. Então, aqui, DocBook ou outras especificações identificar mais relações, restrições e requisitos, metodologias para a construção da educação e da autoria. Bom, era o teu último é tudo isso.